Glauber, qual que é a sua opinião sobre o Gabriel Monteiro? Você tem notícias dele? Cara, ele foi preso? Tá preso ainda? Não tá mais? Cara, o que eu acho do Gabriel Monteiro? O público do Gabriel Monteiro vai ficar chateado, eu já faço logo a introdução. Eu não tenho muita coisa positiva pra falar do Gabriel Monteiro. Ele representou um marco interessante na internet, ele movimentou muita gente, ele deu esperança pra muita gente. Quando ele chega no YouTube, na questão política, na universidade, confrontando o professor, confrontando uma bagunça, uma desordem na universidade, aquilo chama atenção, aquilo é interessante pra uma parte da sociedade. Vai entender que aquilo ali faz com que melhore aquele estado na universidade e tal, e ele sempre teve muita visualização por conta disso. Depois, ele evolui, né, na questão dos vídeos dele no YouTube, confrontando o alto comando da polícia, isso também tem muita aceitação popular. O vídeo dele tem muita visualização, ele confronta um comandante da polícia lá que... Só deixa claro uma coisa aí, o cara que eu falei que não vale nada não é quem vocês estão falando aqui no chat não, é outra pessoa, tá? Então, assim, o Gabriel, ele começa a confrontar o comando da polícia nos vídeos, né, e o vídeo dele vai tendo muito sucesso, ele vai ficando muito famoso e vai dando muita esperança pras pessoas. O problema é você ter a certeza da intenção, né? Então, tudo aquilo dava muita esperança porque parecia uma intenção, um heroísmo, né, uma vontade de mudar. Totalmente altruísta, né? Exatamente, eu tô numa missão pra combater, eu tento ser muito coerente e honesto, né, com as minhas posições. Eu também vi assim, cara, no começo. Eu tô aqui, eu tô no meu trabalho, meu trabalho tem uma importância, mas tem o ganho de eu colocar meu dente branco, tem o ganho de meu filho estudar numa boa escola, de eu morar numa boa casa, sair da quebrada moro melhor, minha equipe, todo mundo sustenta a família com o dinheiro do canal, Então, assim, isso aqui é uma atividade econômica onde eu miro entregar alguma coisa de relevância social e melhorar a condição da minha família, né? Eu não tô aqui pra revolucionar e pra ser o melhor e eu não fico fazendo de tudo pra que eu tenha uma visibilidade absurda. Eu não tenho pretensão política, eu não vou ficar aqui provocando... Não, mas cada... Um podcast forçar uma situação que não existiu pra que eu tenha audiência. Pô, mas o Gabriel fez isso? Sim, o Gabriel fez isso, comprovadamente ele fez isso. A história da criancinha lá, do vídeo, a história do vídeo do morador de rua. E assim, cara, essa história que saiu no Fantástico é só o público tendo conhecimento, né? Porque você já sabia antes? Ah, com certeza. Já tinha... Já era meio... Já circulava, né? É, é. Pra quem manja um pouquinho... Você vendo os vídeos já era claro o estilo da parada? Cara, forçado, ó. Eu nunca falei isso, eu vou falar agora. Eu tive contato com o Gabriel Monteiro próximo. Próximo, com certo distanciamento, por conta da minha postura. Gabriel Monteiro é de Niterói. E eu morava em Niterói também. Em 2020, eu conheci um camarada chamado Miqueias, eu conheci o Gustavo, eu conheci pessoas da equipe do Gabriel, porque eu tive um contato com o Gabriel, onde ele chamava atenção demais, né? Ele chamava muita atenção pelo trabalho da internet, ele era da minha cidade. E eu era policial penal federal. Do nada, um dia, o Gabriel Monteiro me seguiu. Eu devia ter, sei lá, uns 8 mil seguidores, eu postava foto do meu trabalho, e o Gabriel Monteiro devia ter, sei lá, 500 mil. Então, chamou atenção. Claro. Depois ele comentou em umas postagens minhas lá e tal. Eu não conheço ele, eu não era amigo dele, né? E eu nem tinha canal no YouTube, eu nem era o FalaGlobe Podcast. Então, através dessa relação de internet, porque ele morava em Niterói, uma pessoa fez contato comigo e eu conversei, eu tive contato com o Gabriel Monteiro. Naquela época ele seria candidato a vereador e ele buscava pessoas para apoiar ele na campanha, né? Então, essas pessoas que trabalhavam para ele, depois no futuro eu vinha entrevistar. O Miquel é um cara desse que fazia parte do grupo político do Gabriel e ajudava ele na segurança. Eu também era policial, ele pretendia, né? E eu tinha essa possibilidade de, na minha folga, estar do lado dele, né? E tal, e qualquer coisa dá esse apoio também de segurança para ele. Então, eu tive pouquíssimo contato com o Gabriel, eu não tenho nenhuma foto com o Gabriel, eu nunca postei isso na minha rede social, eu nunca tentei com fato nisso. Ó, tô aqui com o Gabriel, ele ficou, ele teve todos os milhões dele, né? De seguidores, eu tinha 8 mil seguidores, eu nunca me apoiei, nunca usei ele como escada, como degrau de nada. Então, eu critico e eu fico bem à vontade porque eu não tenho nenhum tipo de amarra, nem gratidão, nem nada. Mas eu vi que o Gabriel Monteiro, ele era um molecão, um personagem. E eu, que já tinha filho, um cara um pouco mais maduro, eu percebi que não era bem o que eu via no vídeo. Entendi. Então, naturalmente, eu não tinha como eu associar a minha vida, a minha carreira, a minha pessoa com ele, né? E não é padrão Sérgio Moro, estou preocupado com a minha bibliografia, não é isso. É o seguinte, quando você vê um vídeo e você admira o cara, você espera que na vida real aquele cara seja aquilo ali. Claro. Então, eu, rápido, eu me afastei, né? Ele até ganhou pra vereador, tudo isso, e eu não tive mais contato com ele, né? Esses camaradas que foram meus convidados, eles continuaram trabalhando com o Gabriel. Quando você vê, quando você vê um vídeo que ele fazia aqueles casos sociais, aquelas situações, como é que é a experiência... Experimento social. Experimento social. E você vê algumas coisas assim, que tu percebe, porra, tá estranho, né? E aí, quando o Fantástico mostra aquela cena, dele pagando, a equipe pagando pro cara falar uma coisa, aí depois o cara faz o vídeo, aí ele dá uma volta no cara... Sim. Aí tu começa a ficar... Aí tu conversa com um, conversa com outro, né? E aí a rapaziada vai falando, pô, o cara é assim, o cara é sado e tal. Tudo isso que eu tô falando, cara, são questões, assim, que colocam a minha opinião em relação a ele com tristeza pelo personagem. Agora, ele teve uma importância muito grande na internet. O problema é que faltou ele ser mais maduro e mais verdade. Porque quando você é um personagem, outro personagem da Cunha... É, eu ia falar isso. Outro personagem, que... Um vídeo bacana, que eu um dia tive esperança, falava, pô, que maneiro, pô, tá valorizando o trabalho da polícia. Gabriel Monteiro é a mesma coisa. Eu não conheci o da Cunha pessoalmente. O Gabriel Monteiro, eu tive contato. Não é meu amigo, não tem nenhum tipo de relação, conheci o pai dele, conheci o grupo que tava por trás dele. Até porque naquele momento, eu via uma esperança, uma mudança, uma esperança política, né? Tinha... O Bolsonaro, aí tinha os movimentos de protesto, do MBR e tal. Então, esses camaradas, Nicolas, esses camaradas iam dominar a cena política, né? Alguns continuam, né? Lembra que eu te citei? Que eu estudava no cursinho com o Carlos Jordi, que hoje virou deputado. Então, eu tava vendo no meu meio ali, pessoas chegando na política e fazendo sucesso. E o Gabriel Monteiro era um desse cara. Quem que o Gabriel Monteiro tá preso? Por conta de abuso sexual em situações com menores de idade e tal. Globo, você acredita nisso? Claro que eu acredito. Porque eu percebi uma personalidade de menino, eu percebi um cara emocionado e um camarada com muito poder. Subiu a cabeça, aquela fama toda. Exatamente. Um cara com muito poder. Um camarada cheio de segurança, confrontando todas as estruturas, fazendo barulho, metendo o dedo na cara de coronel, vereador, com voto, o povo a mano. Se esse cara não for muito equilibrado, meu irmão, e maduro, ele se empolga. Então, você conhece a árvore pelo fruto. O Gabriel Monteiro vivia aí noitada no Rio, vivia, pô. Eu fui argumentar isso com os meninos da MBR, o Arthur Duval e o Kim. Eu falei, pra mim é relevante ser um cara ter família. Pra mim é relevante ser um cara ter mulher, filho, casa. Claro, claro. Porque o cara é maduro. Eu, quando eu era um moleque de rua, de noitada, lá no Rio, cara, você não consegue produzir. As suas referências são todas referências negativas. Agora, eu imagino você com a tua esposa, com o teu filho, tocando o teu negócio, com o funcionário, pagando a tua conta, fazendo tudo isso. Não dá tempo pra você ser moleque. E aí, naturalmente... Se for moleque não dura também. Naturalmente, não vai dar tempo pra você estar... Uma de manhã, uma de manhã, uma de tarde, indo pra noitada, sendo vereador, fazendo vídeo no YouTube. É complexo, né? Então, assim, o Gabriel Monteiro, muito poder, muito público, muito dinheiro, muito poder, e um camarada que não foi preparado pra isso. Veio da pobreza, família humilde e tal. Beleza. Oito denúncias contra ele. Mas tem muita mulher hoje aí, cara, que faz denúncia falsa contra homem. Você pode ser vítima? Posso. A minha companheira pode querer meu mal e chegar lá e ir na delegacia e falar, pô. Tua mulher pode chegar lá e falar, pô. Eu sofri isso. Mas vão ser oito? É. Vai ser uma. Não vão ser oito. Né? Ah, o moleque é bravo mesmo, o moleque ia pra dentro, o moleque tava lá, meu irmão, tem comentário do tipo, tava lá arrebentando a novinha. Irmão, se fosse a tua filha. É. Se fosse a tua irmã, a tua sobrinha, você ia achar a mesma coisa? Então, ele vivia uma vida de moleque. Ele tinha status de herói, mas vivia uma vida de moleque. Então, com base nisso... Uma hora ia cair, né? Uma hora vai cair uma situação dessa. Mas o sistema quis calar ele. Claro, pô. Ué, fica esperando a brecha, né? Fica esperando a brecha. Fica esperando a brecha. Ou vai ser dinheiro, ou vai ser mulher. Uma coisa, ele vai cair. Ou ele vai, de repente, droga ou ele vai matar alguém na rua, vai ter uma câmera. É aonde ele tem coragem pra fazer. O Gabriel tinha coragem pra entrar na boca de fumo e trocar tiro com o ladrão. Ele tinha coragem pra fazer um vídeo. Editar e passar como se ele tivesse ido na favela. Agora, ele tinha coragem pra todo dia fazer uma festinha. É. Encher o escorno e massagear o ego dele. A insegurança masculina dele de falar, eu sou o bambambam. Com um monte de insegurança. Numa dessa, vem a primeira denúncia, vem a segunda, a terceira, pá. Acabou. O sistema pega isso, a imprensa dá uma matéria no Fantástico, outra, 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 acabou com a imagem dele. O que que fizeram com o Gabriel? Primeiro acabaram com a reputação. Depois derrubaram. Por quê? Porque o sistema é cruel mesmo, cara. Porque se você... Se você só bate, o cara cresce. É igual massa de bolo, né? Que fala, né? Massa de pão. É. Quanto mais bate, mais cresce. Então, primeiro, acabaram. Tu não vê, pô? Eu não tô aqui propagando a mensagem que o próprio sistema passou? Só que tem uma diferença. Eu não tô propagando com base só na notícia do jornal do sistema, não. É... Quem esteve próximo dele por uma semana, um mês, um mês, dois meses, um ano, sabe da personalidade dele e sabe da falta de maturidade dele. Então, o que ele caiu me parece razoável. E outra coisa, são oito denúncias, né? Então, eu tive contato com ele ali próximo ali de um mês, dois meses, Ele não chegou aí no seu podcast, né? Não, não, não. O podcast, a ida dele no podcast, cara, eu sou um cara meio chato, o Vilela. Eu, 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 eu fundamentei o meu trabalho sem escada, né? Pô, Globo, no interesse, no início você tinha interesse em levar o Gabriel? Cara, eu nunca, eu nunca tive interesse em levar o Gabriel. Mas você começou o podcast quando? Porque eu, eu já tinha, ele já tinha denúncia? Não, não, não. O que acontece, cara, o Gabriel me daria muita audiência, muita visualização. Ah, entendi. O Gabriel seria bom pro meu canal crescer. E você já conhecia ele também? Só que eu já conheci um pouco o cara, eu já, eu já senti o cheiro. Você falou, vou trazer ele, vou ter problema, vai, vai aparecer alguma coisa. É, é assim, cara, eu, eu nunca quis levar caras que no futuro eu olhasse pra trás e falasse assim. Não, e você tem uma responsabilidade porque é sua área, né? Vou te dar um exemplo. Delegado de polícia lá no Rio ou policial militar, eu levo. Tá. Converso com o cara. Se eu sei, meu irmão, que o cara é vagabundo eu não consigo levar. Como que eu vou conversar com o cara, olhar pra cara do cara igual você tá me olhando agora, o cara contando histórias de herói e eu sabendo que o cara não é herói, mano. Não dá, entendeu? Mas assim, eu sou honesto, cara. Em algum momento eu quis que o Gabriel fosse no meu podcast? Sim. Porque eu queria fazer o meu podcast crescer. Quando eu percebi, cara, que seria o pior, pior coisa pra mim, eu já não quis mais. Tem um monte de cara grande que não foi no meu podcast que eu não quis, que eu não convidei. E outros grandes que eu demorei pra convidar. Porque eu valorizo a essência. E eu sempre acreditei que com a essência eu ia devagar, tem que ter uma linha mas eu ia chegar. Mas eu ia chegar. Você foi criticado quando levou o Frank? Pois é, cara. O Frank veio aqui eu acho que um... Eu fui muito criticado. Eu até perguntei pra você e aí, trago ou não trago? Falei, não, cara. Ele veio aqui assistir entrevista. Eu queria saber a história dele. Só que eu sou velho. Eu preciso do banheiro de novo. Não. Cara, tu tá grávido, mano? Tá grávido, mano? Pô, tá. Cara, mãe é grávida, mano. É, manda mais uma. Mas vem cá, o convidado pode ir no banheiro também, né? Com o lado. Quer ir agora? Não, não junto, né? Não tem dois banheiros. Tá. É, mas vai ficar estranho, né? Os dois juntos. Não, não. Nossa audiência, né, cara? Eu vou ficar aqui. Então, assim, cara. Vocês que estão ouvindo aí, cara. Eu respondi a pergunta do Gabriel? Respondeu. Acho que até é demais, né, cara? Eu, enquanto falo, eu penso assim. Não precisava ter falado isso, né? Porque eu tô três anos na internet. Eu não falei até hoje, né? E... E correndo o risco de ter má interpretação do público do Gabriel, né? E como se fosse algum tipo de ressentimento da minha parte. Não tem nenhum. Mas tem figuras ali no canal, cara, que eu não quis levar. Da Cunha. Em algum momento eu pensei, pô, vou trazer o Da Cunha aqui, vai ser bom. Que eu vou poder confrontar ele. E tal. Porque eu... Alguns convidados, eu me sinto na obrigação de fazer perguntas, né? Representar a internet, né? É... Mas pra quê também, né, cara? Pra quê? Então, assim, o Gabriel tá preso... Eu acho que tá mais tempo preso do que outras pessoas ficariam. Isso é o efeito sistema. Agora, ele foi preso injustamente? Eu não acredito. O tempo da prisão, talvez, outros caras ficariam presos menos tempo. Você não tem notícias dele? Não tem como, eu vou ter notícia, né? Com tudo isso que eu falei, eu não tenho nenhum tipo de vínculo. O pai dele é deputado federal. E nesse período, eu tive contato com o pai dele também. E o pai dele, esses dias, eu entrei no avião, o pai dele tava lá, né? Então, eu peguei o voo, né? Eu encontro político o tempo todo em Brasília. Mas pra mim é ótimo, porque eu não falo com eles, eles não falam comigo. Eu não... Não tenho muito contato, cara, com essa rapaziada. E aí o pai dele me cumprimentou. Falou comigo assim, até com uma energia mais do que nós temos intimidade. Mas eu não vou parar pra perguntar como é que tá o Gabriel, porque eu não tenho nenhum tipo de vínculo. Se eu tivesse preso, ele também não tinha por que perguntar.